Esse idiota... Fala galera, tamo aqui no Circo do Chaves, um monte de gente pediu pra gente vir fazer vídeo aqui e cá estamos. Chaves, uma aventura no circo, é uma atração musical e também conta com espetáculo circense, acrobacia, um monte de coisa legal. E antes de entrar propriamente no espaço onde vai rolar o espetáculo, tem um espaço bem legal ali pra você tirar um monte de foto. Tem a casa do seu Madruga, todos os móveis, tem o sofá, tem a TV de segunda mão dele. Tem o espaço do Chapolin, onde você pode mostrar que você é super forte em levantar as pedras ou os aerolitos. E tem também aquele lugar que todo mundo quer tirar uma foto, que é o Barril do Chaves e lógico que a gente vai tirar uma foto lá também. Então chega de falar e bora lá pro espetáculo. Ah, como eu tô substituindo o Renan, eu vou fazer o bordão dele, né? Então não falte as aulas de música e vem com a gente. Galera, agora a gente tá aqui na casa do seu Madruga, no sofá do próprio, né? E a gente vai fazer uma entrevista com a Fernanda Maia, que é diretora musical e roteirista do espetáculo. Fernanda, muito obrigada por ter topado da entrevista pra gente, por participar do nosso vídeo. E a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, você foi diretora musical também do espetáculo Chaves, um tributo musical. Então eu queria entender o seguinte, qual que é a maior dificuldade, né? Como é que é adaptar uma série da TV pra produzir um musical, né? Tem várias dificuldades, né? Na verdade. Porque você trabalhar com um personagem tão icônico, que faz parte da infância das pessoas, que todo mundo tem imagens e lembranças, e lembranças muito profundas, né? Eu aprendi muito nesse processo a respeitar as memórias de infância das pessoas ligadas a um determinado personagem, né? Mas eu acho que é transportar pro palco uma coisa que foi feita por uma telinha. Então, às vezes, algumas coisas funcionam na TV e no palco não funcionam. Então você tem que pensar numa história que funcione pra ser vista num lugar grande. O Chaves, na TV, às vezes a graça tava na expressão dele, na carinha dele, quando ele fazia uma coisa, sei lá, ele tava com uma cara de malandro, ou uma cara... Todos os personagens, né? Havia um humor muito centrado na figura do ator e na expressão do ator, né? No palco é mais difícil você fazer esse tipo de humor, né? E aí agora, vindo pro circo, né? A gente tá tendo aqui tanto o musical quanto as atrações circenses. Então, como é que é essa diferença, assim? É muito diferente trabalhar com essa produção do musical, sol musical, e trabalhar agora com a inserção do circo, com as atrações circenses, né? Um elenco que vai ter habilidades diferentes também, com outros momentos de espetáculo. Quais são as diferenças nessa produção pra você? Olha, as diferenças são principalmente na construção, na narrativa. Aqui nós temos um outro elemento, que são os números circenses. Os números têm que vir na frente, porque é um circo, né? Ela tem que ter menos complicações, ela tem que ser uma história mais básica, porque ela tem que ser uma linha condutora pra que a gente possa chegar na mágica, que são os números, né? E como é que os personagens se relacionam com aqueles números, e como é que os números conversam também e se relacionam com os personagens. Você assistia a Chaves, você tinha uma relação, não sei, sua família, você tinha essa relação com o roteirista que era o Roberto Bolanhos, né? Porque ele era um grande roteirista, então isso também pra você, imagino que tenha sido talvez um estudo, né? Pra conseguir trazer esses elementos do Chaves pros espetáculos. Como é que é a sua relação? Olha, eu vou ter que decepcionar as pessoas. Não, eu não via Chaves, eu vou dizer por quê. Porque quando passava Chaves, eu já tava um pouco mais mocinha, eu já tava numa outra idade, embora Chaves tenha atravessado gerações. Eu realmente fui estudar pra fazer esse espetáculo, aliás, o musical e depois o circo. Estudando, eu me deparei com a genialidade do Roberto Bolanhos. Eu estudei muito, eu li as obras dele, ele tem coisas publicadas, ele tem livros, ele tem livros de poemas, ele tem composições, ele era um exímio desenhista. E eu olhava muito a foto dele, eu olhava muito imagens dele pra construir isso, pra entender qual era o espírito, qual era a essência daquilo que o Bolanhos queria trazer com a obra dele, sabe? E eu vinha um olhar muito cheio de doçura. Eu acho que aquilo foi o que mais me impactou. Agora, eu assistia muito, eu fazia mapas de roteiro, né? Através dos episódios, eu assistia e tentava entender qual era a estrutura do pensamento por trás disso. E eu fiquei muito, muito feliz, porque, não sei se vocês sabem, né? Se o pessoal de casa sabe, que o grupo X-Spirito, ele esteve acompanhando com a gente, né? O filho do Bolanhos veio aqui e ele me dizia, olha, os episódios que você escreve parecem sair da mão do Bolanhos, né? Justamente porque eu acho que eu tive esse estudo muito... Eu acho que foi um estudo técnico, né? Porque eu queria conhecer a estrutura narrativa do episódio, mas foi um estudo afetivo também. Através de imagens, através das músicas. Eu queria criar também esse lastro afetivo com a figura do Bolanhos. Fernanda, não tem nem como agradecer, assim, a gente admira muito seu trabalho também. Então, a gente vai agora mostrar pra vocês também um pouquinho mais o espetáculo, tá? Então, não saiam do vídeo. A gente volta já já. Galera, agora a gente tá aqui na frente deste palco belíssimo e a gente vai entrevistar o Luiz Rodrigues, que interpreta o Chaves aqui no circo. Luiz, muito obrigada. E a minha primeira pergunta é, você gosta muito de Chaves? Você tá feliz em interpretar o Chaves? Ou você queria estar interpretando o seu Madruga, o seu Barriga, o Kiko? Conta pra gente. Não, eu sempre fui muito fã. Acho que o Chaves marcou a minha infância muito, assim. Eu fui até descobrindo que o meu tipo de humor na vida é muito parecido com o humor do Chaves. Então, isso marcou a minha vida e tô extremamente feliz de estar interpretando e descobrindo, e cada dia a mais descobrindo esse personagem tão rico em coisas, assim. Então, pra você é muito afetivo, né? Deve ter um lado muito emotivo de estar interpretando um personagem que você cresceu acompanhando, né? Como que é isso na hora do palco? Eu só fui ter noção de verdade, assim, a primeira vez que a gente abriu a cortina e você sente a energia do público, assim. Foi uma sensação incrível, assim, de fazer esse papel e fazer esse personagem que marcou a minha infância, assim. Que marca, não só a minha, mas acho que de uma geração de pessoas, várias gerações, na verdade. Acho que eu cresci assistindo e ter a oportunidade de dar vida pra esse personagem que o Bolanhos criou há tanto tempo é uma emoção muito, muito grande, assim. E deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que foi o teu laboratório de criação, né? Porque, óbvio, você já assistia, você já conhecia, mas imagino que tenha tido todo um estudo também pra você poder interpretar. Então, como é que foi esse processo? Todo o processo aqui do pessoal do Gabriel, que foi nosso diretor, do Zé Henrique, que dirigiu o espetáculo, é um processo muito pedagógico. Então, é um processo de construção, onde a gente observa muito, vai transformando o nosso corpo e trazendo um pouco nosso, mas também muito do que a gente assiste, do que a gente vê. Então, principalmente, acho que o que eu mais fiz durante esse tempo todo de preparo e até hoje, antes de começar o espetáculo, é assistir e reassistir pra pegar aquelas referências que são tão marcantes pra mim, pros fãs. Mas, durante esse processo, a gente foi descobrindo o quanto a gente pode pegar daquilo que o Bolanhos criou, que é brilhante, mas também dar um pouco nosso, né? Porque acho que todo mundo tem esse quê do Chaves, dessa inocência infantil e fazer esse empréstimo de um pro outro. Muito bonito. E deixa eu te perguntar, qual momento, qual cena, qual ato que é o teu favorito aqui? Acho que eu posso dizer dois momentos, assim, três. Mas o primeiro é a entrada do Chapolin Colorado, porque a entrada do Chapolin é catártica, porque os fãs vão a delírio, assim, não vou contar como acontece, mas os fãs vão ao delírio. E aí tem dois momentos com o Chaves que me marcam muito, assim. Um que talvez seja o mais divertido de todos, que é a cena do Trump Wall, que a gente vai pra Acapulco e aí tem toda uma cena de circo muito divertida. Mas eu acho que tem um final que me toca muito, que é o momento em que fala da família. O momento em que Chaves toca no assunto da família, junto com a menina. Esse momento, pra mim, é o mais emotivo de todos. Os momentos que a gente olha pro nosso mundo a partir desse olhar da criança, desse olhar do Chaves. Galera, não vamos mostrar a entrada do Chapolin, tá? Então, se vocês quiserem ver, vocês vão ter que vir aqui. Sinto muito. Não vamos contar aqui agora. Então, depois a gente conta mais pra vocês sobre até quando vai o espetáculo e tudo mais. Mas, Luiz, muito obrigada, viu? Galera, acabou de acabar o espetáculo. Vocês acabaram de ver alguns trechinhos aí no vídeo. E, óbvio, a gente não mostrou tudo pra vocês, porque vocês têm que vir aqui conferir. Mas, gente, tem muita coisa legal. Tem Acapulco, tem Chapolin, tem várias cenas e várias falas de episódios clássicos que vocês vão reconhecer. E as atrações de circo estão incríveis. Tem Malabarista, tem Contorcionista, tem coisas que eu nem sei o nome. Mas, assim, gente, tá muito, muito legal. O espetáculo fica aqui no Shopping da Moca até o dia 28 de agosto. E como a gente sabe que vocês pularam o começo do vídeo e não repararam no endereço, porque vocês sempre falam que a gente não coloca, tá aqui de novo na tela o endereço. O espetáculo acontece de quinta a domingo, tem vários horários. E todas as informações que vocês precisam saber pra comprar o ingresso de vocês e como funciona o espetáculo, a gente vai deixar um link aqui na descrição com o site, tudo direitinho, pra vocês se informarem, beleza? E se por algum motivo você tá atrasado e não assistiu todos os nossos vídeos, aqui do lado tem dois vídeos maravilhosos pra você maratonar o Vila do Chaves. E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.